A Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 não é mais uma emergência global. Esse é um grande passo para o fim da pandemia, que matou quase 7 milhões de pessoas no mundo e paralisou a economia. A vacinação contra a Covid foi atribuída como um dos motivos para controlar o vírus, que nas palavras da Organização Mundial da Saúde veio para ficar, apesar do grande avanço de hoje. Com o fim da emergência global, as colaborações internacionais contra a pandemia podem acabar ou mudar de foco. Nos Estados Unidos, a emergência contra a Covid será encerrada na semana que vem. E uma das últimas restrições chegará ao fim, o comprovante de vacinação para turistas. Sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Luana Araújo, que é infectologista e epidemiologista. Luana, boa noite. Bem-vinda ao Arena. Boa noite, Raquel. Eu entendo que ainda seja difícil ser epidemiologista depois de tanto tempo. Sexta-feira, sexta-feira, Luana. Eu compreendo perfeitamente. Luana, acabou mesmo? As pessoas podem respirar aliviadas, ninguém mais vai ter que pensar em usar máscara, em ficar preso em casa, é isso? A pandemia não acabou, não foi isso que foi dito em nenhum momento. O que acabou foi essa fase drástica, terrível, trágica, pela qual a gente passou, dramática, em que a gente não era capaz de controlar o poder desse vírus e a capacidade dele de levar as pessoas ao óbito. Hoje, felizmente, graças à ciência, graças às vacinas, a gente consegue controlar os danos mais trágicos desse vírus, mas a gente ainda tem um caminho longo pela frente. Ele continua mutando, ele continua formando novas variantes, ele continua exigindo da gente uma atenção, uma vigilância epidemiológica, genética, desse caminho que ele está traçando. E a gente ainda tem que recuperar os sistemas de saúde para lidar tanto com a demanda reprimida da pandemia, das outras doenças, quanto das consequências que a própria doença trouxe para as pessoas. Os quadros prolongados, as sequelas, as doenças deflagradas, tudo que a gente ainda vem aprendendo e precisando oferecer para as pessoas em termos de cuidado. Agora, doutora, se a gente olhar para frente, quais são os riscos que o mundo enfrenta de uma nova pandemia? Infelizmente, essas pandemias, elas advêm da nossa interferência deletéria no meio ambiente. Enquanto a gente não compreender que as nossas ações, elas são disruptivas para a harmonia da saúde do planeta, da saúde dos outros animais e que nós vivemos nesse ambiente, portanto, essas coisas retornam para a gente numa proporção que pode ser bastante dramática, como a gente acabou de passar, a gente vai continuar se colocando em situações vulneráveis. Então, se a gente continuar desmatando, se a gente continuar comprometendo o clima do planeta, isso significa que a gente vai colocando essas outras espécies e o planeta como um todo em situação de desarmonia. Desarmonia significa que a gente vai ficar exposto a micro-organismos para os quais a gente não tem condição de lidar imunologicamente e isso passa a ser uma nova ameaça. Então, enquanto a gente não mudar isso, o cenário para frente é traiçoeiro. Doutora Luana, que lições ficam para o Brasil? O Brasil foi um dos países onde mais morreu gente pela Covid-19, foi um dos países onde o governo foi mais negacionista, onde mais se demorou a realmente estabelecer políticas de prevenção à doença, onde o governo se batia contra a vacina. Que lições ficam para o Brasil? Eu acho que muitas lições devem ser apreendidas desse momento. Eu acho que para as pessoas, de uma forma geral, é preciso entender que vacinas são seguras e eficazes e nos trazem uma certa normalidade de volta, foi isso que aconteceu durante a pandemia e é por isso que a gente precisa exigir isso sempre dos governantes, que nos ofereçam as ferramentas mais adequadas. É preciso que a gente entenda que o uso de máscaras e higiene de mãos, aproveitando que hoje, dia 5 de maio, é o dia mundial da higiene de mãos, devem fazer parte da nossa cultura sanitária, da nossa higiene pessoal e do nosso comportamento social, mas em termos de gestão, as nossas lições são trágicas. É preciso compreender que um sistema acéfalo, um sistema em que não há um Ministério da Saúde que coordene uma situação, um sistema que é tripartite, quer dizer, governo federal, estados e municípios, quando ficamos acéfalos desse Ministério da Saúde, a repercussão é dramática para a população, isso significa aumento de vulnerabilidade, significa óbito. Ir contra a ciência é também uma postura que não era só estúpida, ela se mostrou muito grave, se mostrou responsável pela morte das pessoas e aí eu acho que a grande missão para a gente é compreender que é preciso que haja uma, é preciso que se repense o comportamento sobre saúde pública. A saúde pública, ela precisa ser a partidária, ela precisa estar acima de picuinhas político-partidárias e ela precisa ser, qualquer agressão a ela precisa ser tipificada civil e criminalmente. Então, a gente precisa, a gente nunca mais pode passar pelo que a gente passou, Raquel, eu acho que no final das contas é isso, nunca mais a gente pode permitir que isso aconteça e para isso a gente precisa reformular a maneira como a gente olha para a saúde pública para que ela nunca mais seja vilipendiada como ela foi nesses últimos anos. Doutora Luana Araújo, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN Arena e pela sua colaboração na CNN ao longo de todo esse tempo de pandemia, obrigada por toda a sua ajuda. Eu que agradeço a parceria, agradeço o trabalho, agradeço as oportunidades de esclarecimento das pessoas e fico à disposição de vocês sempre. Obrigada.